do Joãozinho e restaurante fez os informes agropecuários a partir de agora na tela da sua TVUP feita para você. Já estamos na Revolução 4.0. Acompanhe nossa programação, você pode ter a TVUP na sua mão, nos aplicativos. A primeira informação desta manhã, terminal ferroviário diminui preço do transporte de fertilizantes que chegam a Mato Grosso. Essa informação primeira nesta manhã do dia 4. O terminal ferroviário em Rondonópolis, a 218 quilômetros de Cuiabá, tem barateado o custo do transporte de fertilizantes que saem do Sudeste com destino a Mato Grosso. Só no ano passado, o volume de fertilizantes nesta rota foi duplicado. Pela ferrovia, foram transportadas 1,7 milhão de toneladas de insumos. Se essa mesma quantidade de produtos viessem por meio de caminhões, seriam necessárias cerca de 38 mil cargas. Por aí você percebe a economia, o avanço que se ganha em tempo e em quantidade. Na fazenda de Oswaldo Pascoaloto, que fica em Rondonópolis, ele esperava 60 sacas por hectare. Produtividade que ele considera alta e resultado de alguns cuidados que ele adotou, começando pela adubação do solo. Nos mil hectares que cultivou, foram usadas nesta safra 750 toneladas de fertilizantes, fertilizantes sólidos que se usa em todo o estado e em torno de 500 quilos de fósforo por hectare e 250 quilos de cloreto de potássio. Então, dá em torno de 750 quilos por hectare. Ele acredita que vai ter uma boa colheita este ano e reafirma como parte final. A soja fica mais bonita, mais produtiva com a economia, com o uso e a rentabilidade. Isso o produtor consegue ver justamente na parte final, quando faz o resumo, o fechamento. O que pode ser dito ainda com relação a esta situação que vive da situação ferrovia, ferroviária, hoje chegam ao terminal de Rondonópolis, oito tipos diferentes de fertilizantes que vêm de países como a Rússia, Bielorrússia, China, Marrocos, Estados Unidos e Canadá. Entre esses produtos, a ureia, o cloreto de potássio e sulfato de amônia. Tudo que é descarregado sobe para o armazém por correias transportadoras que levam os fertilizantes para serem estocados em oito boxes. Esses produtos seguem para fazendas por estradas. Por isso, o movimento de caminhões é intenso. Por dia, a capacidade é para carregar até 400 caminhões, o equivalente a 12,4 mil toneladas. Pelos trilhos, só no ano passado, nesse comparativo, o que pode ser dito chegaram mais de 1,7 milhão de toneladas de fertilizantes que são usados, importados para serem usados em lavouras do estado de Mato Grosso. Para esse ano, a empresa estima aumento de 40% nesse volume, ou seja, até 3 milhões de toneladas. São as informações do AGR Notícias, falando aí dos ganhos de usar o setor termo ferroviário de Rondonópolis. São as informações aqui na tela da sua TVUP. Um outro destaque para esta manhã do dia 4, com relação à soja brasileira patina com dólar caindo. As informações são do Agrolin, do Agrolin, dizendo que, segundo apurou a pesquisa diária do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, as informações que podem ser pontuadas com relação ao que se vive no país, a situação, desta forma, o que é dito, os preços da soja no mercado físico brasileiro, fecharam a segunda-feira, dia 3 do 2, com preços médios da soja nos pontos mais elevados aqui do país. Ou seja, o que se sabe diante desta situação, as rodas para exportação caindo 0,70 para 84,73% a saca, contra 85,33% a saca do dia anterior, o valor que pode ser dito, obtido nos portos do Brasil. No interior, a queda foi de 1,03% para média de R$ 79,73 a saca, contra R$ 80,36 a saca do dia anterior, perda aí de R$ 1,00 e pouco. O que é sabido diante desta situação? A forte queda de 0,86% do dólar suplantou a alta de 0,51% nas cotações da Bolsa de Chicago e as compras de origem da China no mercado brasileiro. Com isto, os preços médios médios da soja medidos pelo CPEA voltaram a cair nos portos do sul do país ou seus equivalentes nas demais regiões. Apontam os especialistas da TI e F, consultoria agroeconômica. Para se ter uma ideia sobre essa situação que vive o país, no Rio Grande do Sul, os preços recuperaram os R$ 0,50 saca perdidos na última sexta, fechando o dia em torno de R$ 85,50 em Rio Grande. A mesma recuperação em Cruz Alta para R$ 82,50. R$ 0,50. Mas Passo Fundo teve queda de R$ 0,50 para R$ 81,50. E Ijuí se manteve inalterado em R$ 81,50. Diante deste cenário, no Paraná, os preços tiveram novas quedas. Para os agricultores caíram R$ 1,00 saca para R$ 78,00 na região de Ponta Grossa. O mercado de lotes disponível, porém, subiu R$ 1,00 saca para R$ 84,00 saca para o mês de fevereiro. Mesmo preço para abril. Já o preço pago no Porto subiu para R$ 86,00. Pagamento no final de fevereiro. Na região oeste do estado, valor de R$ 78,50. E no norte do estado, ao redor de R$ 80,00 com retirada em fevereiro. São as informações que estamos pontuando aqui com o valor do dólar, a situação da soja no país. E uma outra informação agora, diante do que estamos acompanhando, uma nota de informação dizendo que o produtor, ele tem até o dia 15 de fevereiro para atualizar cadastro de propriedade no INDEA. Oferecimento desta nota a ProSoja. Atenção, produtor rural, você que ainda não fez o cadastro da propriedade no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, você tem até o dia 15 deste mês para realizá-lo. É importante lembrar que se o produtor fez alguma alteração de área plantada, deve realizar o recadastramento informando as alterações na área de plantio. Mesmo o produtor que não alterou a área plantada, deve acessar o site do INDEA para atualizar o cadastro da propriedade, dando apenas um ok. Como explica o gerente de defesa agrícola da ProSoja Mato Grosso, Daniel Pasculin. São as informações então para você, deve ficar atento. Atenção, produtor, esteja atento nesta data. Você tem até o dia 15 para, desta forma, ofertar, atualizar o cadastro da sua propriedade rural. São as informações aqui pelo Agro em Destaque. Oito dicas para você que está acompanhando. Comece aí fazendo a busca, acessando o site, dessa forma dando ok, verificando. Entre mesmo lá no site a ProSoja. São dicas, são inúmeras dicas. Uma, duas, três e assim vai. São diversos momentos que a ProSoja oferta sempre. Então, acesse o site, leia esta nota, atualize os seus dados. Você tem até o dia 15. Tudo que é feito, atualização, ganho, proporção diária, esteja atento. A atualização de cadastro, você deve acessar o site, tanto da ProSoja que está esta nota, ou ideia, a informação ideia de Mato Grosso. Agora, por fim, as nossas informações, cotações agropecuárias. Para você que está ouvindo aqui, presenciando, acompanhando, ouvindo o nosso áudio, de acordo com informações, cotações agrícolas, CPEA. As informações que são pontuadas, o café arábica, a data dia 3, ontem, saca de 60 quilos, valor 453 reais, 70 centavos. Ainda, o café robusta, a saca de 60, 299, 47 centavos. Citrus, caixa de 40 quilos e 8 gramas, valor de 32 reais, 24 centavos. Ainda, o milho, de acordo com o CPEA, saca de 60 quilos, valor 50 reais, 86 centavos. A soja, as informações, no Paraná, saca de 60 quilos, valor de comércio, 79 reais, 53 centavos. O açúcar, em São Paulo, a saca de 50 quilos, valor 75 reais, 53 centavos. O algodão, as informações, valor aparecendo, 280 reais, 42 centavos. O arroz, a saca de 50 quilos, está sendo comercializado o produto pelo valor de 51 reais, 28 centavos. O trigo, na região do Paraná, valor 954 reais, 18 centavos. Um valor bom, hein? Já pensou um produtor aí com mil hectares de trigo? Estará rico em pouco tempo. Agora, a última data, 27 do 1, a mandioca, o valor de mercado, 398 reais, 12 centavos. Ainda, CPEA, disponibilizando cotações pecuárias para você. Em 3 do 2, o bezerro em Mato Grosso do Sul, a cabeça, pelo valor de 1.657,14 centavos. O bezerro em São Paulo, também, nessa data, valor de 1.766,53 centavos. O boi gordo, a arroba, em 3 do 2, valor de 196,20 centavos. O leite, uma das últimas ofertas de preço, lá em 12, mês 12 de 2019, o litro estava sendo comercializado pelo valor de 1,45. Também, lá em 12 de 2019, o último mês do ano, o ovino em Mato Grosso, o quilo, pelo valor de 7 reais. Também, no mês de dezembro de 2019, o ovino no Paraná, o quilo, pelo valor de 8,75. Já, atualizando esses dados, em 3 do 12 deste ano, o suíno em São Paulo, o quilo, pelo valor de 5,17. Em 3 do 2, lá em Minas, o suíno, o quilo, valor de 5,50. Na mesma data, o suíno, lá no Paraná, o quilo, valor de 4,98. Por fim, na mesma data, 3 do 2, ontem, o suíno, carcaça especial, o quilo, valor de 7,71 no geral. E, por fim, 31 do 1 deste ano, ovos, caixa, 30 dúzias, valor de 81,61 reais. São as informações aqui, as cotações, valores, para você que está acompanhando o nosso Agro em Destaque. Terminamos aqui esta edição, contando sempre com o apoio de AproSoja, Sonata Musical, Marmitaria Emporio Grills, Cometa Peças Agrícolas, Primatec, Planevita Bagueteria, Lírios Hotel, Academia Boston Fitness, Lava Jato do Joãozinho e Restaurante Fênix. Obrigado pelo seu segmento, por sua companhia aqui na página da TVOPE, feita para você. Até o nosso próximo Agro em Destaque. Sabe que o novo Agro precisa de tecnologia, gestão e sustentabilidade.